Bolo bem casado, outro bolo que vem tendo destaque nas padarias paulistanas, este bolo pode ser feito grande e o cliente levar o pedaço que desejar, muito recheado e saboroso. Para o bolo bem casado vou utilizar uma placa de rocambole sem chocolate, doce de leite 800 gramas, açúcar refinado 260 gramas, água 130 ml, açúcar de confeiteiro a gosto. Iniciando o preparo do bolo bem casado, vou preparar a calda colocando em uma panela a água, junto com o açúcar refinado e levar ao fogo e deixar abrir fervura. Em seguida reservar. Agora vou montar o bolo bem casado, estou utilizando a massa do pão de ló, é a mesma receita da massa do rocambole, da receita rocambole, do DVD, sem o chocolate e assei toda a massa em uma assadeira. Agora vou utilizar doce de leite para o recheio. Não vou umedecer a parte de baixo, como é um bolo fatiado e você umedecer a parte de baixo, fica difícil na hora de fatiar o bolo, pois a umidade desce. Então vamos umedecer apenas a parte de cima. Com uma espátula vou espalhar todo o doce de leite. Agora vou colocar outra parte da massa, nesse caso dividir a forma 40 por 60,5. Se você for fazer uma placa inteira, divida a receita. Agora com a calda vou umedecer todo o bolo. Depois utilizando o açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, vou cobrir todo o bolo utilizando uma peneira. Após fatiar o bolo, vou fazer uma decoração queimando o açúcar, utilizando as costas da faca, esquentando no maçarico. Esquentando bem. E depois marcando o bolo. Adioca, vou fazer uma decoração queimando o açúcar, não é seu sorricular. Isso, eu prefiro colocar uma entrega para um bom dia, por menino e seu soro número 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preen действorio de um pescado. Está finalizado o bolo bem casado.